Bom pessoal, hoje eu estou aqui para fazer para vocês mais um vídeo da Lavesseca Electrolux Intelligent Sensor, a LST12, a primeira Lavesseca Top Load da América Latina. Hoje eu tenho algumas roupas delicadas para lavar, vou estar utilizando o ciclo delicado, inclusive as roupas já estão aqui, porque eu quis pular aí a etapa de entrada de água. Então, tenho mais uma quantidade de roupa aqui para lavar, aqui mais um pouco. Então hoje é o dia promédio. Uma coisa que eu não mostrei para vocês ainda é que a Lavesseca tem dois filtros de ar. O filtro do lado direito, ele filtra o ar que sai da Lavesseca, o ar quente que passa por dentro da Lavesseca, que passa pelas roupas, ele é filtrado através desse filtro. O ar quente entra por aqui, tem até um pouquinho de fiaba lá no fundo. Depois que o ar quente passou pelas roupas, ele sobe através desse buraco, passa por dentro daquele filtro telado e depois sai da Lavesseca por essa ranhura aqui. Então esse é o que filtra o ar que sai da Lavesseca. E do lado direito, ela tem um filtro que filtra o ar que entra na máquina para secar as roupas. Esse filtro é um pouco mais complicado de retirar. Esse é o filtro que filtra o ar que entra na Lavesseca para que não entre ar aí com sujeira. Ele é um pouco mais complicado de colocar também, se tem que ir empurrando aos poucos. Vamos ligar o equipamento. Quando o filtro estiver desencaixado, aparece aqui no visor filtros, pedindo para verificar. Pode ver que ele está desencaixado, a gente encaixando, sumiu. Vou selecionar o programa delicado, o nível baixo de água. Molho mais agitação eu vou deixar no pré-programado pela lavadora, que é o curto. Enxágua eu quero simples. E a centrifugação para o ciclo delicado, ela só permite a suave ou pausar. Como que é o pausar? A lavadora faz a etapa de lavagem, o molho mais agitação, ela faz o enxágue. Quando chega na centrifugação, ela fica passando aqui no visor escrito pausa. E ela fica com a água do amaciante dentro da lavadora. E quando você quiser fazer a centrifugação, você vem aqui, aperta início e pausa. Ela automaticamente faz a centrifugação, drenar a água e faz a centrifugação final. Eu vou deixando a centrifugação suave. Então vamos lá. 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 A gente estava terminando, como essa lavoura é agora, ela não é barulhenta, ela fica barulhenta porque eu estou fazendo o vídeo com ela aberta, ela tem um sistema que suga água para que ele passe no filtro e isso, o sistema faz barulho, e ela tem toda a navegação aqui na porta de borracha, por toda a extensão da porta. Então quando a gente fecha, ela fica silenciosíssima. Olha aí. O barulho real dela é esse. A diferença dela fechada com ela aberta. A diferença dela é possível. A diferença dela é mais tempo. A diferença dela é possível. A diferença dela é possível. Ela está de molho agora. Uma coisa que eu acho que eu não mostrei para vocês ainda é a emenda do cesto dela de inox. A emenda dele é muito bacana porque ela não tem nenhuma ponta sobressalante. Você pode passar a mão aqui e você não sente absolutamente nenhuma ponta sobressalante. Ele é assim até o fundo. Ela está de molho. Ela está de molho. Ela está de molho. Amém. 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 Vocês viram aqui no delicado até essa agitação. Onde ela gira o sexto no sentido e o agitador no outro. Ela é bem suave. Amém. 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 Vamos lá. Como ela já fez a lavagem, ela apagou. Aqui é a etapa que ela estava fazendo. Fica aceso agora somente o enxague e a centrofugação. Fica aceso agora. 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 Fica aceso. Fica aceso agora. 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 Fica aceso agora.